Fala família, aqui quem fala é o Miseu do TikTok TV E no meu primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais só seguindo o que esse cara fala Então se você quer ganhar dinheiro na internet e no YouTube sem aparecer, confere o link na descrição Ô véi chato Hum, desrespeita, pulga, é doido porque botou as pinhacas rechadas aqui, né Me aceito, estou me enganando Se tem uma coisinha na boa da plantação do papai é cajuzão, viu milho, eu me acabo Passava tarde todinha torando fundinho, meu irmão Cuidado, cara, para não morrer ele caga nela, o bichão é perigoso Olha o tamanho do bichão papai, chega está vermelho, da cor de sangue, do jeitinho que eu gosto Hummm Hummm Docinho Fala caramba no mato não, infeliz, deu para fazer castanho, mundiça Foi mal, ó Não, ele tem a mal da porra de mesmo, tudo que pegar é para rebolar no mato, viu Ô menino do céu, tu cheio, diz com as horas, viu É o castanho assim a boa que o vovô quebrou Hum, vai de amor, ele está ganhando aí tudo mais bonito, viu minha filha A gente só come dois, não é assim tanto aí não, viu Relaxa o vovô, começou a arranhar duzento aqui Ai, satanás, não vou fazer nem empenho para os rapaziados do hospital não, viu Vai, vai Relaxa o vovô, eu não vou morrer tão cedo Ai, vai mesmo o rumo do poicão, viu Foi comer uma sacola de castanho, se derreteu foi merda Ai, papai, chegamos, viu Ah, chegaram, foi, comprou menos um bazarzinho de um real para essa menina aí Que nada, Ego, eu compro o vovô, tem de cem reais para mim Ah, toda essa de assistir, está perto de baixo da cabeça, rapaz, dá cem pelo no tênis Estava me chernizando lá, eu comprei logo esse diabo com essa menina Eu tomara que tu gastar isso aqui, viu Olha esse diabo que eu comprei para ela, rapaz Ainda pensa esse diabo Ah, besteira, esse diabo não vai durar nem uma semana com isso aí, viu Ela não está nem dentro de quebra não, papai Só que mesmo sonhando quebra do diabo e cortar uma surra, não Eu quero ficar perto de coma Eu vou falar que foi dito e feito Aqui é culpa não, entende, cem reais para um diabo desse, rapaz Eu desconto É, aquela turma do Nuno Atalha ferrada na minha mão, ó Vai ser só golaço, pode treinar aqui Rápos que eu não sei, safado Eu vou pegar, né Mamãe, nem que eu vou pedir de cara, não sei o que é para mim Ei, deixa eu jogar um pouquinho, hein Jogar Cagar, meu filho, treino aqui, sério Champions League Porra, dizer pelo menos do que eu botei de visão dela Acabou em também Tu não pegou o cinto não, safado Pera ainda Tô matando com o meu olho Já fica parecendo perto dos meus ouvidos, rapaz Aquele moleque safado me ferguizando Tá enfermizando tua mãe, moral Ai, foi eu não, velho, aquele adotado Isso é pra te aprender, cabra Tu é aquele inseto ruim de enfermando Que é mó da porra de enfermizar tua mãe, viu Tu quer saber que é baciando tua Que é baciou o peixe com a mãozada, viu, moral Que é baciado, não A minha raiva, você vai buscar aquele tamborê pro menino Acho que é pra buscar aqui, irmão Ligeiro Pô, sorrar porra de ser nessa cadeira, porque eu mesmo não vou Tu não vai não, pera ainda Papoca, esse tijolão do teu cara que tu te direita, viu, espírito Não tem eu, velho Escuta Os filhos eu mostrei só aí mesmo, hein, papai Rapaz, já assiste, eu sei isso Só na base do palmeiro, hein, porque não tem mais jeito não, meu filho Que diabo é que tu fez, hein Nada, só porque eu não queria pegar o tamborê pra botar o super rei dele Mas como é que pô, um menino desgraçado desse, rapaz Tô abençoado do teu avô, infeliz Não te adoece com esses frutos de 734 mil toneladas aqui, viu Imundiça Dá a bola aqui pra um papoca aí, tá mesmo É quarta-feira de educação física, o senhor é na rede pra quadra, não vai? Ia, porém a escola está sem bola para praticarmos esportes Oxente, quem foi que disse que a gente precisa de bola de escola pra rogar uma peladinha limpa, sussurro? Ah, bem preparado, fi Poste o quadro, papai Primeira pareia é minha Pareia tua, diabo dele, sabe nem rogar e ficar na reserva Primeira pareia é minha Vamos botar a mãe minha aqui, aquela três peitos Pô, bora, bora, bora Pô, bora, bora Senta o dedo nele, mata ele Não pode matar Olha a pô, cara tá fazendo isso Pô, pô É maté na minha Professor Professor Pô, cê não foi porra Isso foi fazer a minha chora Ai, vou våra bichonazona, tá rapidinho pra ser tirada, ó Ah, tá fechadinho naquele pé de melancia, não foi? Deixa ele, ó, menino desgraçado, viu Não, eu tirei porque tava no ponto já Nossa, a bicha, ele acabou sem verga o menino cheio ali, a bicha não tá nem no ponto, rapaz. Vai que eu sou uma perversidade dessa, que a mela cheia deixou nem a bicha aturar direito, que mundiça. Foi mal, vovô, agora me dá um pedacinho dela aí. Ó, se uma vez que eu sou chastrezia, a bicha naquele pé de mela cheia, vem ali, eu vou te regaçar isso, bem naquele tospinhaço, infame.